Eu sonhei com a nave linda, acordei e fui buscar Sei que o varo não torceu, mas eu não posso parar Vai ter pedra no caminho, mas tem Deus pra me guiar Eu não posso desistir, tenho boca pra calar E nós vi um desacreditado, muitos pensou que ia ser voltado Fiz dia ruim de inspiração, olha a nave que eu tô no asfalto Essa aqui eu já lancei sem placa, o merda e feijoso tá mandando a cara Eles até falavam de mim, foda-se, tô ligando o Paraná Quem é que é esses caras que tá fumaçando mais? Truta mesmo a fita e duas no banco de trás Fica tranquilinha que hoje um dia é de prazer Festa da vacuna e da onde eu venho até mais Quem é que é esses caras que tá fumaçando mais? Truta mesmo a fita e duas no banco de trás Fica tranquilinha que hoje um dia é de prazer Festa da vacuna e da onde eu venho até mais Tô mostrando pagado teu break de março Dá mil e trezentas, vai parar na quinta Procedimento só de maloca, joga as notas nessas piranha Vejo vários pagando de monstro Com apenas segundos de barra, mas só dá um cada um Conseguindo o meu pião Minha lupa combina com a loira, o black Te quebra, mas tudo é timão Aí não, basta o black Cê é mó sapo, meu parceiro Só que mudou de cavalinho Tem fé para a mão dos maloqueiros Veste froso, que tô charrado 4M, que já te lave Quando vê nossa tropa faz sentir Quem são esses caras que tá fumaçando mais? Truta mesmo a fita e duas no banco de trás Fica tranquilinha que hoje um dia é de prazer Festa da vacuna e da onde eu venho até mais Quem são esses caras que tá fumaçando mais? Truta mesmo a fita e duas no banco de trás Fica tranquilinha que hoje um dia é de prazer Festa da vacuna e da onde eu venho até mais